Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos dar continuidade à nossa jornada terapêutica pelos 78 Arcanos do Tarot. Se você ainda não é inscrito, é novo por aqui, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O canal tá crescendo numa velocidade muito bacana e eu sou extremamente grata a todos vocês, tá bom? Lembrando, meus amores, Barulho da Rua, que já tem uma playlist com todos os Arcanos que já se apresentaram até esse presente momento, tá certo? Então, se você não viu todos, vai lá na playlist chamada A Jornada pelos 78 Arcanos do Tarot, uma jornada terapêutica. Vai lá e dá uma olhadinha nos Arcanos que já se apresentaram até o dia de hoje, tá certo? Então, vamos lá. O conselho de hoje é a Carta da Temperança. E aqui, gente, eu vou ser polêmica. A Carta da Temperança, ela é uma carta que vai falar de um processo de cura e de bonança. Hoje eu vou optar ser um pouquinho polêmica e contra ao que muitos dos meus colegas tarólogos falam a respeito dessa carta. Porque o que eu vou falar hoje, eu não tirei de livro, eu vivi. Essa, na minha concepção, é essa diferença de você vivenciar o tarot e de você decorar o tarot. Quando você vivencia o tarot, você vai olhando para as cartas de uma forma muito mais profunda. E a Carta da Temperança, uma das coisas que eu gosto de abordar muito nessa carta é o processo de cura que ela nos proporciona. Quando a gente fala de cura, automaticamente a gente deduz que eu estou passando por um problema e esse problema vai ser solucionado e eu vou parar de sofrer. Lê do engano. Às vezes a cura, ela vem através da dor. Nas terapias, eu costumo dizer que uma pessoa tem um diagnóstico de câncer. No mesmo momento que ela tem um diagnóstico de câncer, o médico fala que esse câncer é benigno. Com uma quimioterapia severa, a gente consegue eliminar esse câncer de você e você continua tendo a sua vida normalmente. Então, perceba que essa pessoa vai se curar, ela entendeu que ela tem um problema sério. Ela já sabe que ela vai se curar, mas o caminho de cura é doloroso. Então, a quimioterapia vai exigir que a pessoa perca o cabelo, vai ter os mal-estates, a descompensação do corpo, ficar debilitado, ficar preso sem ter contato com as pessoas por conta da queda de imunidade, nananana. Então, é um período que pode ser curto, se a gente for falar de números, né? Então, seis meses é um tempo curto. Porém, para alguém que está sofrendo, esses seis meses parecem cem anos. Porém, no final desses seis meses, a pessoa está curada, com uma outra visão de vida, dando valor a coisas que antes não dava e se permitindo fazer diferente. A carta da temperança, um dos aspectos desta carta é esse, é a cura das suas águas mais profundas. É você trazer, é a vida te dando oportunidade, você trazer uma dor que você tem lá muito profundamente. Essa dor, ela manipula as suas ações no seu aqui, no seu agora. Só que dê o tempo disso. É tempo de você se curar. Para que você se cure de uma dor, você precisa olhar para ela. Passar por um tratamento que pode não ser tão confortável, mas que com certeza vai ser libertador. Então, o que eu te aconselho com a carta da temperança é, não tenha medo de olhar para as suas dores. Não pense, ah, eu não vou lembrar mais daquele momento porque olhar para ele me dói. Olha, olha, não tenha medo. Esse momento é teu, é parte da sua história, é parte do seu caráter, é parte da sua vida, é parte do seu legado. Olhe para isso. Não tenha medo. É somente olhando para a dor que ela para de doer. Tá certo? Esse é o meu conselho de hoje para vocês. Vou guardar aqui na caixinha. E te aguardo amanhã para um novo conselho. Tá certo? Um grande beijo no seu coração. E até amanhã.